Boa tarde a todos e a todas, declaro aberto os trabalhos da presente reunião, convocada em razão da aprovação do requerimento 204-2012 de autoria do deputado André Figueiredo para debater o projeto de lei 4.891-2005 de autoria do deputado Nelson Marquezelli, que regula o exercício das profissões de árbitro e mediador e da outras providências. Convido para tomar assento à mesa o senhor desembargador doutor Henrique Nelson Calandra, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. O senhor Antônio Colucci, juiz titular do trabalho representando a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Ana Matra. O senhor Guilherme Fernandes Neto, promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, representando a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP. O senhor Francisco Edson de Souza Landim, promotor de justiça e coordenador dos núcleos de mediação comunitária do Ministério Público do Estado do Ceará. E o senhor José Lisboa da Silva, mediador de justiça do núcleo comunitário de Bom Jardim, em Fortaleza, Ceará. Que não é a terra do nosso deputado André Figueiredo. Antes de passar a palavra aos convidados, peço a atenção dos senhores presentes para as normas internas da Casa. Os expositores disporão de até 10 minutos para as suas explanações e os senhores deputados interessados em interpelar os expositores deverão inscrever-se previamente junto à Secretaria. Após encerramento da exposição, cada deputado inscrito terá o prazo de 3 minutos, para formular suas considerações ou pedidos de estarecimento. Dispondo os senhores expositores de igual tempo para a resposta facultada à réplica e à tréplica. Solicito ainda que falem aos microfones, porque estamos sendo gravados. Tanto pela internet ao vivo, quanto pela gravação do sistema de som. Então, concedo a palavra ao senhor Luiz Antônio Colucci, juiz titular do trabalho e representando a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Ana Mata. Tenho vossa excelência até 10 minutos. Bom, boa tarde, senhor presidente, deputado Roberto Santiago. Os demais expositores dessa mesa, extremamente qualificada. O deputado André Figueiredo, autor do requerimento que nos possibilita realizar esse debate. Saudação a todos os demais presentes. Se me permitir, e rapidamente, deputado Roberto Santiago, nós gostaríamos de... O senhor recebeu ontem e prestigiou o lançamento da agenda político-institucional da Ana Mata para o ano de 2013. Fez uso da palavra, mostrando a importância e com excelência da Associação Nacional dos Juízes do Trabalho. Nós tomamos a liberdade de fazer a entrega neste ato, para que possa constar aqui dos anais da CETASP. Porque o material que está nessa agenda político-institucional, ele é fortemente baseado e calcado aqui na CETASP. Porque os nossos projetos principais, todos passam aqui pela Comissão de Trabalho, de Administração e de Serviço Público. Feito isso, esse registro, nós gostaríamos de nos manifestar no sentido de dizer que, em princípio, a Ana Mata, os juízes do trabalho, não tem nada contra a regulação e a regulamentação da profissão de árbitro e mediador. É importante, é uma atividade econômica existente, uma atividade de trabalho existente e que deve ser regulamentada, inclusive, para que a mediação e a intermediação, enfim, sejam adequadamente exercidas no país e que não haja prejuízo às pessoas que vierem e que aceitarem que seus problemas, que seus conflitos sejam solucionados. Contudo, nós temos uma posição histórica, uma posição firme, uma convicção de que as questões relacionadas aos conflitos individuais de trabalho não podem ser submetidas à mediação e à arbitragem. Nós entendemos que a competência para a solução dos conflitos trabalhistas é da justiça do trabalho, é do Estado e é do juiz do trabalho que tem o preparo técnico, que tem a preparação devida para solucionar essa matéria e essas questões. Nós lembramos e fundamentamos essa nossa insurgência no sentido de que se tratam de direitos indisponíveis, direitos sociais, que não podem ser negociados ou, enfim, ser vilipendiados, muitas vezes, por maus árbitros. Nós temos uma experiência, já no âmbito da justiça do trabalho, que são as comissões de conciliação prévia, que foram incluídas na CLT em 2000, mas que, infelizmente, grande parcela e grande parte dessas comissões têm um funcionamento irregular e prejudicial. Nós estamos tratando da disputa entre o capital e o trabalho. E o trabalho, entende-se, aquele que emprega a sua força de trabalho ao empregador, está numa posição inferior ao doce do capital. Essa é a realidade. E, infelizmente, nós ainda não conseguimos, no Brasil, avançar nesse campo, transformando ou dando uma maioridade, uma autonomia ao conjunto dos trabalhadores. Basta que a gente olhe e verifique também a questão que envolve os sindicatos. O sindicalismo do Brasil, hoje, passa por uma crise muito séria. E, muitas vezes, a negociação que há entre os sindicatos é para a não redução dos empregos. Não se discute melhores condições de trabalho, aumento salarial. Se discute meios de se evitar a perda do emprego. A nosso ver também, mas aí foge um pouco da nossa competência, senhor presidente, as próprias questões de família, ou pelo menos a parte das questões de família que envolve os menores, isso também são direitos indisponíveis. Para nós, o importante é que nós temos que olhar a questão que envolve os interesses da sociedade. E a sociedade, o Estado Democrático de Direito do Brasil, tem o interesse de proteger o seu trabalhador, os seus cidadãos, as suas famílias. E é nesse aspecto que a gente tem, então, essa visão. Então, esse primeiro aspecto que nós gostaríamos de ressaltar. Apenas para deixar mais específico, no projeto de lei do deputado Nelson Marquezelli, projeto 4891 que nós estamos discutindo, a nossa sugestão, então, é que no artigo 1º nós possamos suprimir a expressão trabalhista da linha B. Então, o projeto prevê, artigo 1º, letra B, resolver controvérsias ou disputas negociais e contratuais, familiares, escolares, trabalhistas, educacionais, comunitárias, hospitalares, médicas e ecológicas. Nossa sugestão, o nosso pedido é para excluirmos, então, a expressão trabalhistas e retirarmos as relações individuais do trabalho da arbitragem. Apenas para ressaltar, há um projeto de lei, que ainda está aqui na CETASP, senhor presidente, de número 5930, de 2009, de autoria do deputado Carlos Bezerra, em que o deputado Bezerra sugeriu o acréscimo do parágrafo único, no artigo 1º da lei 9307,96, que dispõe sobre a arbitragem, para excluir as relações individuais de trabalho do âmbito da sua incidência. Então, quando nós examinamos o projeto do deputado Marquezelli, hoje nós também temos que olhar esse contexto, esse projeto de lei 5.930, está aqui na CETASP ainda desde maio de 2001, aguardando aparecer. Mas é um assunto que em breve virá para cá. Não, desculpe, é 2011. Desculpe, 2011. Então, essa é a ideia. Quanto ao projeto em si, com a retirada, então, da questão trabalhista, o tempo não vai permitir que a gente aprofunde agora, nessa primeira fala, o projeto em si, há uma questão interessante do substitutivo do deputado Jovair Arantes, retirando a parte da regulamentação, excluindo, então, a criação do Conselho Federal de Arbitragem Estadual, etc. E ele fundamenta isso de forma até consistente, trazendo até um julgamento do Supremo quanto a essa questão, quanto a questão em geral. E uma outra sugestão que a gente gostaria de deixar nesse primeiro momento, é quanto às penalidades dos árbitros e dos mediadores que estão aqui para fins de direito penal, equiparados ao servidor público. Eu penso que não é uma atividade dos servidores públicos. E aqui, nesse caso, não deveria ser utilizado, então, aqueles crimes do servidor público, mas os crimes, os crimes do Código Penal em geral, se houver a prática desses delitos e desses crimes. Bom, então, essas primeiras impressões, ressaltando, então, a importância nossa que a Anamatra tem na questão da arbitragem e da mediação, as nossas preocupações de que isso possa efetivamente trazer prejuízo ao cidadão brasileiro, possa trazer prejuízo às nossas... Enfim, as pessoas que são prejudicadas, que têm conflito para resolver, e na jurisdição trabalhista, nos conflitos, nas relações individuais de trabalho, realmente, a mediação e a intermediação, ela é extremamente prejudicial. Via de regra, e a experiência tem demonstrado isso, há sempre a força do capital engolindo a força do trabalho. E isso ofende o Estado brasileiro, que quer a dignidade de todos. Obrigado, presidente. Muito obrigado, doutor Luiz Antônio. Solicita o bombeiro aí para trazer um pano para nós. Passa a palavra, então, ao senhor José Lisboa da Silva, que é o mediador da Justiça do Núcleo Comunitário de Bom Jardim, em Fortaleza. Tem vossa união até 10 minutos. Vou lhe passar o microfone sem fio, que aí facilita a sua vida. E eu agradeço. Bom, boa tarde a todos, a todas. Que é a democracia no Brasil, né? Como é importante a democracia no Brasil. Eu sou lá do Bom Jardim, um bairro bastante vulnerável à violência. E pouco vocês conhecem. O deputado André Figueiredo, que é da nossa terra, conhece muito bem. Estou aqui, hoje é um sonho, né? Estar aqui junto com esses especialistas do Congresso Nacional, do Direito, para a gente debater uma questão que a gente atua no dia a dia, que é a mediação. É, em 2007, 2008, o Ministério da Justiça implantou, através do PRONAS, os núcleos de mediação comunitária, né? Em todo o Brasil. E, em especial, naquelas áreas onde a violência estava sem controle. E o bairro do Bom Jardim é uma dessas localidades. Tanto é que foi classificado como Território de Paz. E lá é implantado um núcleo de mediação. Foi chamado à comunidade, aquelas pessoas que queriam fazer alguma coisa pelo bairro, que pudesse contribuir. E nós, por felicidade também, por pertencer à Guarda Municipal de Fortaleza, nós fomos contemplados, através de uma seleção, fizemos o curso, se capacitamos para mediador do núcleo do Bom Jardim. Há pouco mais de dois anos, esse núcleo foi implantado. Bom Jardim capacitou, inicialmente, 120 mediadores. Esses mediadores fazem, hoje, a cultura de paz naquela localidade. E todos eles voluntários, sem receber nem o transporte, nem a ajuda de transporte. Nós temos colegas mediadores que percorrem 14 quarteirões a pé, a pringo de meio-dia, para fazer mediação, para poder trabalhar a cultura de paz no nosso bairro. E lá são muitos os conflitos. São conflitos de família, são conflitos de dívida, são conflitos de herança, e demais tipos de conflitos. E nós, com essa formação, e a gente agradece também ao Ministério Público do Estado do Ceará, através da coordenação do núcleo de mediação, o doutor Landim, pela assistência que nos dá, que está nos sempre preparando, né, para a gente se reciclar, se preparar mais ainda para a gente atender os nossos colegas de bairro. E uma das melhores coisas que nós temos lá no bairro do Bom Jardim é o acolhimento. Como as pessoas se sentem importantes ao ser bem acolhidas, né, e acolhidas por pessoas que não são remuneradas, que não recebem do poder público da iniciativa aprovada, incentivo algum, mas recebem, no dia a dia, o reconhecimento da comunidade e a diminuição de uma violência naquela localidade. Ser mediador é semear a paz. Ser mediador é ter um compromisso, certo? A questão da arbitragem, eu não vou adentrar, mesmo porque conheço pouco da arbitragem. Mas, pelo pouco que eu conheço e pelo que eu li aqui, eu fiquei meio em dúvida. Por que a junção do mediador e do árbitro? O mediador, ele não tem poder de decidir. Quem decide são as partes. O árbitro, sim, ele escuta as partes e depois ele formaliza uma decisão. E está na justiça, a justiça comum, depois da decisão do árbitro, não pode nem questionar. O mediador, não. O mediador ajuda as partes a conversarem, a dialogarem e a chegar a um denobrador comum. O mediador, ele quer que ambas as partes se sentam felizes na sua decisão. Que se houver um acordo, e aí eu fico preocupado com o pronunciamento do doutor Luiz Antônio, inicialmente, na questão trabalhista. Nós, lá no núcleo do Bom Jardim, já trabalhamos que era lista. E a pessoa que vai buscar a justiça, vê a coisa tão difícil, que às vezes busca até um acordo, e aquele acordo na mediação, proposta pelo seu patrão, é bem mais viável do que enfrentar, dentro da justiça comum, um processo. Então, a questão de um mediador mediar as questões trabalhistas, eu não vejo empecilho algum. Mesmo porque o mediador não vai decidir. O que vai decidir são as partes. Se o empregado está com a questão trabalhista, e aí nós temos a resolução 125 do CNJ, que já obriga os tribunais de justiça dos estados a fazer os seus núcleos de mediação e conciliação, por que não na área do trabalho? Por que não não tivermos nos tribunais do trabalho núcleos permanentes de mediações? Porque hoje, no Brasil, nós temos 180 milhões de processos aí pendentes para ser julgado. E muitos deles, com a boa mediação, a gente buscaria com certeza um resultado, um resultado que ia dar ao cidadão que paga seus impostos em dia, que paga toda a carga tributária, um contentamento melhor. A gente vê no dia a dia lá no Bom Jardim um território com 200 mil habitantes, uma cidade, mas é um bairro, vocês querem que é um bairro, Bom Jardim, ele é composto, é um bairro composto por cinco comunidades, Igreja Lisboa, Igreja Portugal, Siqueira, Candazinho, o próprio Bom Jardim. As pessoas se satisfeitas. Em dois anos de núcleo do Bom Jardim, nós já atendemos mais de 3 mil procedimentos, chegando a 4 mil o procedimento. Quantos processos não foram evitados na justiça? E aí, foram vários segmentos. É o segmento da família, que é o mais procurado, a questão da pensão alimentícia, a questão do reconhecimento de paternidade, que a mãezinha, ao procurar o núcleo de mediação, e tem o suposto pai como fazer um exame e não tem condição de pagar, o próprio núcleo já encaminha através do laboratório, um convênio firmado pelo Ministério Público, para o exame, e daí eu pulo para ver o resultado e ver se o pai realmente tem a tendência de formular um acordo de pensão. Formulado, quanto tempo não ganhou, quanto tempo não seria no tribunal, no fórum, para se dar uma decisão. Então, ser mediador é isso, ser mediador é você ter paixão. algumas coisas que estão aqui no projeto lei, e a gente sabe que tem vários tipos de mediação. Nós temos a mediação comunitária, que não é puxando base para a minha saída, acho que é uma das mais bonitas que tem, que é a própria comunidade se preocupando com o seu vizinho, com o seu colega de bairro. A florence, hoje, nós temos os tribunais montando, inclusive, há pouco tempo, fiz também o curso de mediação arbitral, onde vão ser colocados lá no Ceará, o núcleo permanente de mediação para diminuir o número de processos que estão na justiça. Vamos ver o que é que pode ser mediado, o que é que não pode ser mediado, e esses processos novos que vão entrando, o que é que pode fazer uma mediação, porque a mediação é a transformação. A mediação não é puramente um acordo. As duas partes vão para a mediação, mas o importante para o mediador é conseguir transformar aquelas partes, porque aquela raiva, aquele ódio que tinha, às vezes, sai de braço dado, de mão dada, às vezes casais, já fiz mediação, onde o rapaz queria se separar para o homem de 19 anos, e a mulher não sabia o que fazer, e foi lá, pediu a mediação que ele estava fazendo, vendendo tudo dentro de casa. E a gente fez uma mediação, e com perguntas abertas, colocando para aquele cidadão a dificuldade que ele poderia vir a sofrer com o tempo, porque um cidadão de 40 anos, um homem de 19 anos, pode até dar certo, não é difícil. e deixar sua família, seus filhos, deixar sua família, seus filhos, e a gente conseguiu na mediação, colocando proposta aberta, abrindo o olho daquele cidadão, para que ele visse o que estava fazendo, e ele reconhecer, ambos choraram na frente da gente, isso emociona, isso emociona a gente, me emocionou, me emocionou hoje, em todo o canto que eu for falar dessa mediação, e hoje, isso foi no mês de novembro, e a gente acompanha hoje o casal, não se separaram, estão lá vivendo, salvaram os dois filhos deles que eles tinham, e isso é mediação, e isso não tem dinheiro que pague, tem dinheiro que pague no mundo uma mediação desse tipo, e isso é mediação com amor, com carinho, certo? Às vezes a gente está lá no núcleo de mediação do Bom Jardim, as pessoas se assucham com a gente, não é porque aí você já fez o não, sabe? Aí você se assucha com o atendimento que a gente dá, que eu nunca fui tão bem atendido, por quê? Aí eu fico me perguntando, eu não ganho nenhum salário aqui, e por que quem ganha não faz? Por que quem é o servidor público, por que que não atende bem, meu Deus? Custa atender bem, o povo quer ser bem atendido, embora que você não consiga resolver o problema dela, mas quer ser bem atendido. Então, a mediação tem esse dom, e nós mediadores, não só do Bom Jardim, mas como da cidade de Fortaleza, doutor Lundin daqui a pouco vai falar, o número é bastante grande, a gente está aqui, não em busca, não, nós não estamos em busca aqui da regulamentação da profissão de mediador, porque isso vir a acontecer, e de acordo com o que está aqui no projeto lei, a gente pode até perder o sonho de ser mediador, por conta dos pré-requisitos que é colocado aqui. Claro, eu já tenho mais de dois anos de mediação, mas os outros mediadores, as outras pessoas que têm essa tendência para ser mediador, eu acho que teria que ser trabalhado cada tipo de mediação. A mediação técnica, aí sim, feita nos escritórios, a mediação técnica feita nas empresas, aí sim, poderia ser remunerada, poderia ser na questão da profissão, mas a mediação escolar, nós não precisamos fazer a mediação escolar, nossos alunos, nossos filhos, estão se degradando nas escolas, e a gente, ao prender, ao fixar em uma profissão de um mediador, e de acordo com o projeto que está aqui, novas pessoas vão estar impossibilitadas de vir, e vocês podem ter certeza, os melhores mediadores são aqueles analfabetos, são aquelas que têm pouca cultura, não são aqueles que têm diploma, não. Infelizmente, me desculpe quem tem seus diplomas, mas os melhores mediadores, isso é fato, isso a gente vê no dia a dia, são aqueles mediadores sendo analfabeto ou apenas analfabetizado. E criando-se o projeto de lei do jeito que está aqui, vocês vão tirar a essência da mediação comunitária. Eu estou aqui para falar sobre isso, da mediação comunitária. Então, eu vou finalizar mais uma vez agradecendo a todos e a todas. Me desculpe, não sou o profissional da política, não sou o expert da mediação, mas o que eu tinha para falar para vocês, e lá da Fortaleza, lá do meu bojardinho para falar isso que eu acabei de falar para vocês. Muito obrigado. Muito bem. Parabéns pela sua explanação e pelo seu trabalho lá, viu, José? Gostei muito da sua fala. Gostei de convidar para vir para a mesa o Dr. Roberto Portugal Bacelar, que é diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura. Vou passar a palavra agora, então, ao desembargador Dr. Henrique Nelson Calandra, da qual eu tenho o privilégio de privar da amizade, por até 10 minutos, mas pode falar 20, não tem problema não. Muito boa tarde a todos e a todas. A minha saudação particular ao nosso irmão, amigo José Lisboa da Silva, que vem lá do Centro Comunitário de Bom Jardim, Fortaleza, Ceará, que fala como colaborador voluntário e usuário dos serviços do Poder Judiciário brasileiro. Na Casa do Povo, acho que a primeira saudação deve ser dirigida àquele que vem com as suas próprias pernas um esforço tremendo participar de um debate como esse. E quero também cumprimentar o Dr. Roberto Santiago, amigo das boas causas do povo brasileiro, um deputado extremamente atuante, extremamente combativo, e que não deixe o povo brasileiro sozinho nas grandes encruzilhadas de embate com o poder. Cumprimentar meu colega Luiz Antônio Colucci, representando a Ana Matra, o Dr. Francisco, meu querido amigo Roberto Bacelar, Dr. Guilherme Fernandes Neto. O projeto, ele tem um mérito, ele traz o debate sobre um assunto importantíssimo para a sociedade brasileira. Mas nós, cidadãos brasileiros, nós temos que verificar que inchar e inchar a máquina estatal, criando novos organismos, pode aumentar ainda mais o custo do Brasil. Agir de acordo com as leis editadas nesta casa, promulgadas e sancionadas pelos poderes constituídos, é uma obrigação de cada um dos brasileiros. Essa prática do conflito, aonde a justiça federal foi transformada em um balcão de reclamações de questões previdenciárias, aonde o governo não cumpre com aquilo que tem que cumprir, na justiça do trabalho, que também vira subvertida a sua importante função, aonde as pessoas remetem os trabalhadores para a justiça do trabalho, porque só tendo processo é válido o que se diz, aonde a palavra das pessoas não vale absolutamente nada e a assinatura tampouco quanto a própria palavra. eu acho que nós temos que lutar, deputado André Figueiredo, e agradecendo também o vosso convite, lutar para que o Brasil cumpra as leis que essa casa promulga. E criar mais uma estrutura burocrática, eu acho que irá dificultar muito a atividade dos usuários do serviço do poder judiciário. Os conciliadores, aqueles que colaboram voluntariamente com o poder judiciário são bem-vindos, mas nós não podemos transformar um trabalho voluntário pela paz em profissão, retirando pessoas do mercado de trabalho onde estariam produzindo também coisas muito importantes, riqueza para o Brasil e transformar em mais um servidor público. Então, o posicionamento histórico da MB e depois vai falar o meu colega Roberto Bacelar, tem uma obra escrita sobre o assunto da mediação e conciliação, então fala não só como juiz, mas fala também como especialista no tema. A posição da MB é contrária à regulamentação de uma nova atividade, criação de conselho e de uma estrutura burocrática inteira para regular coisas que já são reguladas. essa casa editou uma lei que regula mediação e arbitragem e a lei promulgada por essa casa, ela disciplina o modo como isso se processa. Então, quem intervém como árbitro deve ser alguém que tenha uma formação profissional compatível com a natureza da casa que está sendo ali discutida. então nós já temos uma regulamentação de cada profissional que vai intervir no processo de arbitragem e mais a regulamentação própria da lei de arbitragem que já existe e edificada por essa mesma casa. Isso acho que fica a nossa ponderação, o nosso pensamento no sentido de que devemos receber sim os colaboradores que querem nos ajudar na mediação mas não podemos transformar um trabalho voluntário pela paz em uma nova profissão brasileira. Eu acho que se nós e essa casa também fez a lei Maria da Penha nós falávamos aqui assuntos de família o Colucci pediu para excluir os conflitos trabalhistas mas conflitos trabalhistas também envolvem os grandes artistas brasileiros contratos de bilhões milhões de reais onde às vezes uma arbitragem não seria o mais forte contra o mais fraco mas poderia até resolver o problema mas o que é a nota característica na arbitragem é a especialização do árbitro ou seja talvez nós juízes temos que recorrer ao auxílio de profissionais para poder solucionar questões técnicas e o árbitro sendo ele um técnico ele já pode propor uma solução técnica de acordo com a sua expertise eu queria trazer deputado Roberto Santiago para essa comissão aquilo que eu já tenho de ciência própria 70% das arbitragens que acontecem em Londres vem do Brasil não é porque nós não regulamentamos a profissão de árbitro mas sim porque nós não fazemos cumprir a nossa lei de arbitragem ou seja porque no Brasil mesmo tendo um laudo arbitral nós vamos deparar com questionamentos com embargos de laudos arbitrários a lei aqui traz dispositivos repetidos da própria lei de arbitragem um árbitro quando contratualmente está autorizado a proferir a sua deliberação isso já está na lei de arbitragem ele pode solicitar a colaboração do poder judiciário eu acho que é bis em lida em repetir aquilo tudo que já está dito na lei anteriormente promulgada mas o Brasil ou muda ou muda nós temos que trabalhar com a efetividade das normas jurídicas eu não concebo um país que tem uma casa legislativa com mais de 500 parlamentares aonde aquilo que é dito aquilo que é escrito aquilo que é produzido no embate parlamentar acaba não ganhando concretude no mundo real e é apenas por isso com todo o respeito e consideração que eu tenho em relação a cada deputado a cada deputada que integra essa casa legislativa que a ANB se posiciona contra a criação de um novo conselho de uma nova profissão nós já temos regulamentação suficiente não podemos encarecer o custo Brasil nós olhamos para fora do Brasil doutor Guilherme o que nós vemos um mundo em crise quase caindo num processo de destruição porque o custo se tornou muito elevado então nós não podemos elevar o custo Brasil o investidor quando olhar para o Brasil tem que saber se ele optar por arbitragem o árbitro vai profissor e o seu laudo e esse laudo será cumprido agora num país que nem uma lei é cumprida para o deputado sanciona aqui uma lei o presidente sanciona uma lei produzida na câmara para executar a lei do outro lado da praça se não tiver uma portaria de um ministro ninguém executa nada aqui o Colude que é da área trabalhista que sabe disso queria saudar também o deputado Marquezelli meu querido e grande líder do estado de São Paulo também e nós portanto na MB queremos deixar a nossa colaboração meu colega Roberto Bacelar vai deixar um trabalho escrito sobre essa questão a MB já ouviu as entidades estaduais da justiça do trabalho da justiça federal da justiça militar e há um posicionamento contrário a se regulamentar mais essa profissão cada árbitro já tem a sua própria profissão imagine eu mandar o ministro Ares Brito fazer um curso para poder ser árbitro num conflito ou chamar o ministro Sidney Sanches que preside a câmara de arbitragem da Fiesp e dizer a ele que ele tem que fazer um curso para ser árbitro depois de ter sido ministro supremo então eu acho que nós temos que evitar essa coisa da formalização tudo só vale se tiver uma emenda constitucional só vale se tiver uma lei só que a sensibilidade nos diz que poucas leis são cumpridas e é por isso que nós pedimos e rogamos a essa casa lógico que dentro do seu prudente arbítrio considere essas opiniões que vem da minha parte de alguém que caminha 56 anos de trabalho 32 anos como juiz não me dá nenhuma sabedoria extraordinária mas a MB sim que é a entidade imortal que caminha 64 anos nas lutas dentro dessa casa ela se posiciona sempre a favor da colaboração e dos colaboradores então o Guilherme vai trazer aqui informações importantes todo mundo quer ter uma carteira para dizer que é juiz ainda há pouco me negaram da Polícia Federal do Aeroporto de Guarulhos porque um indivíduo se apresentava como juiz federal e requisitava passagens de avião e aí o delegado que é até parente de um colega que trabalha conosco aqui em Brasília me ligou estou calando tem um juiz federal aqui mas ele não tem cara de juiz por que ele não tem cara de juiz ele não anda de gravata que nem vocês não sei o que e requisita passagem para tudo quanto é lugar ele tinha uma carteira de juiz de paz justiça federal e se achava autorizado a requisitar passagem e outras vezes até a falsificação da própria carteira de juiz federal que todo mundo quer ser juiz federal para poder requisitar passagem nem nós fazemos isso nós pagamos as nossas passagens e quando a serviça ela é requisitada pelo tribunal não pelo magistrado mas fica aí o nosso depoimento a nossa colaboração e com certeza o nosso colega Roberto Bacelar melhor esclarecerá minhas homenagens e meu agradecimento ao deputado Roberto Santiago meu companheiro de longas jornadas deputado Marquez era a mesma coisa amigo do povo e da magistratura brasileira deputado André Figueiredo as demais personalidades que enfeitam essa linda mesa de trabalho agradecer a todos e pedir permissão para me retirar que temos um ato público em seguida obrigado doutor Henrique Nelson Calanda nosso presidente da ANB como sempre uma honra recebê-lo aqui nesta comissão e nesta casa vamos passar a palavra agora ao senhor Francisco Edson de Souza Landim promotor de justiça e coordenador dos núcleos de mediação comunitária do Ministério Público do Estado do Ceará senhor presidente deputado Roberto Santiago quero me dirigir ao deputado federal André Figueiredo da bancada de Fortaleza agradecer parabenizar pelo seu requerimento nós estamos aqui a convite da comissão de trabalho eu sou promotor de justiça de uma área de família onde nós aplicamos o instituto da conciliação da mediação da negociação no que diz respeito a conflitos familiares para a felicidade nossa em Fortaleza nós temos 23 promotoria de família até porque portanto por trabalhar com esses métodos de solução de conflitos amigáveis ou consensuais nós temos uma das melhores promotorias de prestação de serviço aos juridicionados e com essa experiência que nós temos também da justiça da mediação comunitária o Ceará é uma referência para o Brasil em termos de mediação comunitária o nosso trabalho como mediação comunitária é da comunidade para comunidade e pela comunidade nós somos apenas um coadjuvante quem faz todo esse trabalho é como o nosso colega José Lisboa acabou de dar o exemplo então esse programa que já existe completando aí já 13 anos nós realizamos no ano passado 16.168 atendimentos as pessoas que nos procuram em lugares mais vulneráveis de Fortaleza e todo esse atendimento é feito por pessoas da comunidade por amor ao próximo que aí é o que o Lisboa falou o programa ele é todo ele mantido pelo mediador voluntário o poder público não paga nem a passagem e nem qualquer outro tipo de ajuda para esses 168 mediadores que atualmente estão na ativa fora um contingente de mediadores que não estão mais fazendo trabalho mas são formados em mediação e trabalhamos com a mediação comunitária um outro programa que a gente faz também é animação de redes sociais nós fazemos esse trabalho até porque ninguém faz nada sozinho e com essa animação de redes sociais o núcleo promove ação social com eles tudo isso feito por esse grupo de voluntários no bairro onde eles moram residem e realizamos algumas ações sociais por conta desse trabalho que é realizado nos nove núcleos de mediação comunitária lá de Fortaleza e também trabalhamos com outra linha de projeto além da mediação a questão da animação de redes sociais realizamos também a parte de educação para os direitos humanos são projetos que o programa de mediação comunitária desenvolve no estado do Ceará já completando 13 anos inicialmente começamos esse projeto numa área de uma maior concentração de um grande número de violência hoje esse bairro é considerado ainda o sexto do Brasil de concentração populacional que é o bairro chamado Pirambu onde nós estamos colocados como sexta maior concentração populacional do Brasil e o que se evidencia com esse impacto social desse programa é que esses bairros que antes tinham uma vulnerabilidade hoje passaram a ter uma pacificação social uma cultura de paz um acesso vamos dizer a solução desses conflitos da inclusão social porque a maioria dessas pessoas eu não entendo cultura de paz se não existia uma inclusão social das pessoas e o acesso à justiça através desses núcleos de mediação eles permitem que essas demandas possam ir para o judiciário quando o conselho nacional demonstra que 90 milhões de processos estão aí nos gabinetes do poder judiciário eu defendo o método da conciliação da mediação da negociação não tenho muito que acrescentar aos que me antecederam sobre arbitrage tenho as minhas ponderações em relação a arbitrage a aplicação ao direito de família por ser um direito indisponível não teria assim como afirmar e não tenho algo assim muito acrescentar a respeito a não ser dessa experiência da mediação feita pela comunidade pela comunidade para a comunidade e nós promotores do programa do Ministério Público nós somos só um código vante quem são os autores desse programa é os mediadores voluntários e acredito que como ponderação assim a esse projeto há uma comissão de 15 juristas já instalada essa comissão já realizou já algumas audiências para estudar aquelas mudanças necessárias à lei de arbitragem e de mediação seria a minha ponderação para que ponto poderia haver uma consonância desse projeto de lei com esse projeto que já se iniciou com relação a mudanças necessárias para a arbitragem e a mediação que já está em andamento finalmente eu queria dizer que esse trabalho de projetos que o Ministério Público do Ceará é por excelência o pioneiro na mediação comunitária nós estamos assinando com o Ministério da Justiça uma escola regional da mediação da arbitragem aliás da mediação da conciliação e negociação estamos já para isso o Ministério da Justiça nos delegou para a região do Ceará Piauí e Maranhão esse projeto e estamos criando uma escola que vai ser regional da mediação graças a esse trabalho da mediação comunitária também para encerrar nós estamos trabalhando agora por último com a Justiça restaurativa trabalhando círculos de paz círculos restaurativos em escolas onde se apresenta um grande número de violência onde professores não conseguem mais administrar suas aulas e aí o Estado do Ceará está assinando um termo de cooperação técnica com a Secretaria de Educação do Estado para preparar multiplicadores de professores técnicos técnicos em educação alunos para reduzir o número de violência dentro das escolas que toda semana é publicado nos jornais registros policiais onde crianças adolescentes levam arma para dentro das escolas ao entorno das escolas tiros e tudo isso vem sendo uma preocupação muito grande e esse é um dos projetos que a mediação do Estado do Ceará pode contribuir também para minorar essa violência dentro das escolas eu queria encerrar agradecendo pela oportunidade muito obrigado doutor Francisco eu passo a palavra agora ao senhor doutor Guilherme Fernandes Neto promotor de justiça do Ministro Instituto Federal e Territórios representando a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público tenho vossa excelência a palavra boa tarde a todos boa tarde a todos deputado Roberto Santiago na pessoa de quem eu cumprimento os demais componentes da mesa inclusive o autor deputado Marques Zé de São Paulo é um prazer estar aqui representando a CONAMP eu só queria avisar que foi em estado ontem no final da tarde eu tive ciência dessa audiência pública é um prazer estar aqui a sorte minha que eu já tinha uma apresentação feita já há algum tempo que eu vou pedir aqui para ser repassada e vou dizer porque que eu comecei a adentrar nessa seara a questão de alguns anos atrás compareceu um casal na promotoria de defesa do consumidor aqui em Brasília extremamente nervoso e a mulher tinha chorado porque na residência dela tinha comparecido um senhor dizendo que era juiz federal arbitral mostrando sua credencial com Brasão da República e que ela teria que pagar sua dívida senão ela seria presa falando isso do lado das duas crianças das duas filhas ela falou que não tinha dinheiro e ia ser presa e a viatura estava na porta e ela começou a chorar e ia ser presa a viatura era o carro dele depois disso ela foi na promotoria ato contínuo deu o que? alguns dias o CNJ mandou um ofício no Ministério Público que também foi distribuído para mim reclamando da utilização indevida de brasões de falsos tribunais mencionando um ou dois casos específicos a OAB em seguida também mandou um ofício para o Ministério Público porque a OAB foi convidada para participar de um evento para entrega de certificados para árbitros e a OAB mandou um representante para lá de repente como viu estava entregando brasões à República porque você é juiz de fato e de direito utilizando um pequeno equívoco da lei 930796 onde no artigo 17 fala que o árbitro é juiz de fato de direito então com essa dicção um pouco talvez infeliz daquela lei já vetusta começaram a criar falsos tribunais a promotoria instaurou uma enquete civil e nós detectamos no final nós vamos verificar aqui 52 falsos tribunais no Distrito Federal falsos tribunais e daí começamos a dar preferência para os casos de extorsão e depois para este trionato e depois os casos mais desimportantes uma colega que era procurador escritório tentou fazer um acordo com um desses tribunais porque a lei 9307 tem esse problema da dicção ela menciona uma hora a tribunal depois do artigo 17 que o árbitro é juiz de fato e direito com esses dois equívocos da lei 9307 começaram então a criar falsos tribunais com uma sala de audiência muito mais pomposa e solene do que qualquer sala de audiência que eu já estive e estou no Ministério Público há 21 anos e eu divulguei 7 anos antes então estou no fórum basicamente há 30 anos solene e fazia uma representação como se fosse um tribunal e o AB teve um outro problema também que gerou também outro sofício do Ministério Público o advogado não podia acompanhar a parte porque é um tribunal particular e o advogado não vai entrar aqui não isso é um tribunal particular bom o Ministério Público instaurou o inquérito então nós demos preferência para os casos de extorsão e depois para os casos de seronato nesta ordem e depois os casos mais desimportantes que nós não tínhamos reclamação mandamos verificar localizamos 52 falsos tribunais no DF e já sabendo o que menciona inclusive na justificação do deputado que estavam se vendendo carteiras no Rio de Janeiro mas não foi só no Rio de Janeiro que se vendeu carteiras funcionais e daí eu concordo com o advogado Calandra que hábito não é profissão ele pode ser então PHD em bioquímica e ele vai episodicamente uma vez no ano efetuar um laudo arbitral que agora também é um outro equívoco daquela lei menciona a sentença então com a somatória desses três equívocos da lei de 96 sentença juiz de fato de direito de tribunal então se possibilitou a criação desses falsos tribunais fiz essa menção inclusive aqui a convite também da CONAMP o ano passado mencionei isso no Código de Processo Civil porque lá novamente inseriram mais um artigo causando essa confusão e também os representantes aqui da magistratura também solicitaram a exclusão daquele dispositivo por confundir então nós temos nessa lei 9307 sentença o hábito é juiz de fato de direito e tribunal isso é suficiente para causar esse problema e essa pseudo defesa pois bem eu tomei a liberdade de colocar aqui uma ideia por exemplo que é a arbitragem na Espanha tem duas leis lá interessantíssimas na Espanha dizem claramente a tecnologia deve ser utilizada eles mencionam colégio arbitral central colégio arbitral territorial são colégios arbitrais aqui as câmaras arbitrais as entidades sérias usam a terminologia câmara então tem uma tradicional em São Paulo que é Brasil-Canadá onde são professores PhD em diversas áreas não só direito bioquímica engenharia estrutural etc próxima slide por favor essa lei da Espanha já foi alterada pela lei 60 2003 que é uma pérola essa segunda lei a primeira foi aprimorada a lei espanhola então hoje ela melhorou muito traz inclusive principiologias e traz um ponto interessante eu concordo com o colega da magistratura do trabalho com o desembargador Calandra na verdade ela proíbe a lei espanhola de tratar direitos indisponíveis olha que interessante ou seja daí incluiria o problema de tratar direitos trabalhistas familiares e ecológicos onde eu vou tratar aqui direitos meta individuais pois bem próximo por favor então algo que eu não vi nesse projeto de lei requisitos para os árbitros então eu concordo é claro se hábito não é uma profissão é uma atividade episódica que algum expoente naquela área vai prestar para que um conselho federal para que um conselho regional além da estrutura não é uma profissão não é uma profissão em nenhum local do mundo deve ficar que não é regulamentado como profissão a pessoa de forma esporádica vai ser hábito na biblioteca vai ser hábito na Espanha em razão do seu conhecimento mas estou cuidando aqui de mediação mas de arbitragem consequentemente nós vamos verificar que precisamos ter alguns requisitos mínimos ficha limpa a pessoa não pode ter uma ficha penal e ser um hábito justamente o problema que houve aqui em Brasília criaram essa escola da magistratura arbitral e o Waldor falava ingresse seja juiz arbitral ingresse nessa profissão lucrativa hábito não é profissão então com isso ele levou várias pessoas algumas pessoas ingênuas outras pessoas não e daí foi feita uma campanha para que as pessoas devolvessem esses brasões da república porque também é um ilícito penal e várias pessoas devolveram isso e falaram quanto que pagaram por essas carteiras aqui no DF pegamos casos mais graves ajuizamos duas ações civis públicas para extinguir um dos falsos tribunais e condenar em danos morais coletivos nas duas já foram julgadas procedentes os materiais que usavam todos os brasões da república saia mandado de citação arbitral então a pessoa era notificada para cumprir sei lá qual o problema? os agiotas também perceberam que isso era um bom caminho para efetuar a cobrança então começaram a colocar no carimbo no verso cheque uma cláusula compromissória no meio por onde está o como hábito se vocês nós vamos estudar a arbitragem já antes do código de defesa do consumidor não se aceitava a arbitragem para contrato de adesão então na lei 9307 colocaram não é possível não contar de adesão diz que seja efetuado em um abendo então o que eu defendo é possível não contar de adesão mercantil não contar de adesão de consumo por causa do contra de adesão de consumo eu não vou conhecer o árbitro só por alguma grande coincidência então o consumidor do mercado tal eu vou nomear o árbitro o senhor João mas quem vai conhecer? ninguém conhece quem que é o João ele vai bater um carimbo atrás do cheque os agiotas perceberam isso então começaram a criar falsos tribunais também para trabalhar nesse sentido então se nós colocamos algumas questões sobre restrições atuação dos árbitros eu acho que isso é possível sem necessidade de criar uma estrutura de um conselho federal ou de um conselho regional por favor bom nessa lei que já foi revogada repito pela lei 60 de 2003 na Espanha não podem ser objeto de arbitragem questões que devem ter vir no ministério fiscal que o ministério público na Espanha qual que foi a ideia do legislador espanhol? foi falar olha não se deve trabalhar com direitos indisponíveis foi essa a ideia lá porque daí não vai trabalhar com ação penal com família lá eles não trabalham com o consumidor e tem algumas hipóteses de unidade do laudo então é interessante nós padronizarmos também essa nomenclatura porque uma hora antigamente era laudo depois virou sentença e daí começa uma confusão terminológica e o direito é uma ciência fundada em conceitos próximo pois bem na lei 9307 voltando ou seja temos a ideia é talvez aprimorar essa legislação ou revogá-la lá fala escolha livre do árbitro mas daí eu tenho que não está ocorrendo isso a lei 9307 que eu já mencionei e daí temos alguns probleminhas no nosso ordenamento jurídico código civil artigo 407 arbitramento 497 arbitradores 853 juízo arbitral e o 1329 arbitrado por peritos ou seja talvez isso seja uma grande oportunidade agora com o projeto de tentarmos padronizar isso e regulamentar isso porque realmente o país padece com essa legislação de 96 aqui é um probleminha da realidade do DF vejam que os símbolos senhores não são símbolos idênticos ao da república mas as pessoas simples são enganadas por isso esse é um caso que a perícia nossa localizou tribunal de justiça arbitral e empresarial do Brasil e Mercosul como se o Brasil estivesse fora do Mercosul mas muitas pessoas passavam por lá achavam que era um tribunal próximo esse aqui é o próprio próximo mais um aqui ainda o protocolo então a pessoa imaginava fazer uma cena um cenário chique aqui a escola da magistratura arbitral com o especial do DF o nome dos hábitos inclusive faziam a divulgação disso pelo diário oficial da União e pelo diário oficial do DF fizemos um TAC com o diário oficial da União e com o diário oficial do DF proibindo a publicação do diário oficial tanto da União como do DF a nomeação de hábitos para evitar o que? a pessoa com aquilo dava uma aparência de que era você poderia solicitar passagens etc uma aparência de um órgão oficial aparência de que é uma autoridade ou que é investido num poder público então foi feito esse TAC o TAC foi assinado tanto pelo diário oficial da União como pelo diário oficial do DF próximo aqui novamente né os exemplos daqui aqui um outro tribunal próximo aqui um outro tribunal também outro ok por favor próximo mais um ok outro eles vão mudando outros com a polícia civil do DF próximo ok próximo ok próximo mais um mais um ok por fim vamos lá aquele do exército próximo bom vamos lá para o para a última ok obrigado então então o fim das ações os tribunais justiça daqui também querem manter arbitragem e vem interessante arbitragem ações foram julgadas procedentes no que tange a dano moral coletivo mas eu pedi também para dissolver o tribunal com base no antigo código de processo civil de 39 que não foi revogado completamente mas ele vai ser revogado agora porque se for aprovado o novo projeto do código de processo civil vai se revogar o 103 e revogando o que sobrou do 39 então daí vai nascer uma lacuna qual que é a lacuna é porque lá no código de 39 tem a possibilidade de ingressarmos com uma ação de dissolução da sociedade que pratica atos ilegais e imorais da dicção 39 e com base nesta nesse código que agora pode ser revogado pelo congresso por essa casa daí vai surgir uma lacuna porque está se acabando com a ação de dissolução total da sociedade mas com base nesta lei 39 nós juizamos a ação para dissolver os tribunais o tribunal de justiça o DF manteve os tribunais mas condenou na pena máxima que nós pedimos 100 mil reais de danos morais o interessante fechado o tribunal porque daí ele não trabalhou mais aqui ele foi vender a carteira onde? em São Paulo daí me ligou uma promotora de São Paulo o senhor processou fulano de tal falei processei o senhor pode mandar a copa adencial da cautelar mandei pra lá bom depois em São Paulo ele foi pro Maranhão e no Maranhão começou a fazer a mesma atividade então eu acho que é interessantíssima essa oportunidade pra que esse assunto seja discutido e novamente agradeço a oportunidade de estar aqui representando a CONAMP e ao deputado Roberto Santiago por estar aqui na sua presença a presença de todos obrigado então obrigado doutor Guilherme agora passa a palavra ao doutor Roberto Portugal Bacelar que é diretor diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura tem vossa excelência a palavra por até 10 minutos deputado Roberto Santiago é uma satisfação estar aqui nesta casa na Casa das Leis quero agradecer deputado André Figueiredo pelo convite que nos foi formulado e o deputado Marquezelli pelo autor do projeto pra mim é uma honra muito grande estar podendo falar sobre um tema que é um tema que eu trabalho com ele há muitos anos em 1983 eu fui designado pra secretariar um conselho chamado Conselho de Conciliação e Arbitragem e era uma coisa inovadora no Brasil porque era pra se instalar na sequência os juizados de pequenas causas que advieram logo em seguida então começou no Rio Grande do Sul em 82 Paraná que é o meu estado em 83 eu secretaria esse conselho e de lá pra cá nunca mais deixei de gostar desse tema da mediação conciliação e arbitragem e ele se insere dentro de um contexto de acesso à justiça por isso o fundamento e as justificativas do projeto do deputado Marquez eles são perfeitos porque nós temos ali a tentativa de evitar esse tipo de situação que efetivamente no Brasil aconteceu no mundo todo nós temos instituições que estimulam o acesso à justiça no exemplo do Brasil 90 milhões de causas acumuladas 25 milhões de causas que ingressam todos os anos nos juízos brasileiros e o poder judiciário não dá conta de fazer a saída da justiça porque o acesso existe mas a saída efetivamente é difícil dentro da ideia mais moderna ou pós-moderna de acesso à justiça hoje tem que ser imaginado a possibilidade de acesso à justiça como acesso à solução adequada do conflito dentro ou fora do poder judiciário tem que colocar à disposição da população órgãos para resolver conflitos por meio da negociação da arbitragem da conciliação dentro ou fora do poder judiciário e aí seria a forma de talvez começar com mediação escolar para que as pessoas aprendam que elas próprias podem resolver os seus conflitos independente do ministério público ou do poder judiciário e esse é o contexto então que se insere a ideia do projeto e por isso a ideia do projeto é muito boa quando o projeto passou a minha mão em 95 a primeira lida e nós fizemos uma reunião inicial nós ficamos preocupados apenas com as consequências que foi o que foi trabalhado aqui então regular profissão de árbitro no mundo todo não existe essa regulamentação de profissão de árbitro algumas vezes mediador até existe uma regulação de função como que funciona mediadores na área de família mediadores na área de infância e adolescência em alguns países não há distinção entre conciliação e mediação mas enfim conciliadores na área de infância e adolescência e assim por diante o projeto na forma como ele se apresenta num país continental como o Brasil ele criará certamente algumas dificuldades e essas dificuldades eu acho que nós temos que ponderar então primeiro foi lembrado aqui os projetos de mediação comunitária na mediação comunitária nós temos pessoas no Brasil todo pessoas da população do povo que estão mediando nas comunidades o projeto teria de se ajustar e isso na medida em que exige curso superior e no país efetivamente nós teríamos grande dificuldade para ter esse tipo de profissional depois especificamente em relação à arbitragem ela contraria alguns princípios da própria lei de arbitragem a lei de arbitragem tem como sua essência a liberdade para as partes de escolher o árbitro ou instituição arbitral na medida em que você regula e você diz quem são as pessoas que obrigatoriamente podem ser escolhidas você cria uma incompatibilidade com a própria lei de arbitragem além do que o árbitro é técnico do Brasil ou do mundo hoje árbitros brasileiros estão sendo chamados para mediar em Nova York na França na Inglaterra porque são especialistas em determinados temas e são árbitros para o caso sem qualquer profissão ele é chamado porque é da confiança das partes ou são três árbitros de regra o que se chama tribunal arbitral que infelizmente foi utilizado indevidamente por esses estelionatários na medida em que a lei da arbitragem fez previsão de que o árbitro é juiz de fato e de direito e que é possível tribunal eles utilizaram isso de maneira indevida e portanto alguma coisa há de se fazer para coibir isso mas certamente o projeto o fundamento e as justificativas são bons mas quando chega nesses pontos específicos nós esbarramos então nessas questões a criação também de conselhos federais e regionais também é uma estrutura muito grande que foi pela justificativa eu vi que são muito boas as justificativas mas na prática a preocupação é muito grande fundamentalmente porque se pensa hoje o Conselho Nacional de Justiça participei de algumas reuniões para editar uma resolução 125 participei do grupo de conciliação do CNJ lá foi editada a resolução dentro desse novo conceito de acesso à justiça mais móvel mais mobilidade permitindo negociação conciliação e arbitragem dentro do próprio poder judiciário e permitindo que as instituições de mediação possam existir com ampla liberdade de funcionamento a mesma coisa em relação às instituições de arbitragem os conselhos de arbitragem com a preocupação de que esses conselhos de arbitragem não possam se utilizar dessa terminologia como proposta ao novo estatuto da magistratura nós encaminhamos ao Supremo Tribunal Federal a proposta de que não seja mais possível usar a expressão juiz ou tribunal a não ser por órgãos especificamente do poder judiciário e aí evitaria esse tipo de situação árbitro é árbitro não é juiz de fato e de direito é tribunal não pode ser tribunal ele tem que ter um outro nome pode ser uma câmara um colegiado mas não pode utilizar essa denominação então com o respeito que tenho por esta casa eu trago aqui essas ponderações apresento aqui então esse singelo parecer que trago contra a aprovação do projeto mas entendendo e cumprimentando o deputado Marques porque a ideia e o fundamento são muito bons e a escola nacional da magistratura está à disposição para auxiliar para que esse projeto possa um dia proliferar de uma maneira atender as peculiaridades do país continental que é o Brasil atendendo a questão cultural brasileira e a natureza pacificatória do povo brasileiro e ao final eu trouxe três exemplares aqui de uma a última obra que eu lancei que é exatamente sobre o tema mediação e arbitragem e eu quero dar para o deputado André Figueiredo para o deputado Roberto Santiago e para o deputado Marques Evi ah, entrega obrigado obrigado pela atenção estou à disposição muito obrigado doutor Roberto Portugal passa a palavra agora ao autor do requerimento deputado André Figueiredo tem a vossa excelência a palavra muito obrigado Sr. Presidente queria antes mais nada saudar todos os expositores dessa audiência pública doutor Luiz Antônio Colucci do Instituto Lado do Trabalho doutor Guilherme Neto doutor Roberto Portugal Bacelar e os meus conterrâneos doutor Landim e meus amigos da Lisboa por conta de que nós fomos designados pelo presidente da CETASP na época ainda o deputado Bala Rocha que antecedeu o deputado Roberto Santiago para relatar esse projeto e nós compreendemos a importância que tem a mediação e a arbitragem no nosso país e também a importância que tem o autor do projeto deputado Nelson Marquezelli a quem temos o maior dos apreços e respeito por conta de seu histórico aqui nesse parlamento e como tal não queríamos emitir um relatório que não fosse embasado na experiência coletiva de tantos que trabalham a questão objeto desse projeto de lei eu confesso que posso dizer aqui que saio daqui bem convencido dos termos que aqui foram elencados depois quero inclusive ouvir o deputado Nelson Marquezelli como autor do projeto e diga-se passagem é um projeto extremamente importante porque mexe no assunto mediação arbitragem apesar do que nunca foi apreciado na setaça do presidente nós tivemos aqui esse projeto de 2005 e 2007 o deputado Jovair Arantes emitiu um parecer tinha um substitutivo também pronto para ser apreciado mas em nenhum momento foi apreciado e nós queremos claro colocar esse assunto em pauta para que nós possamos discutir e avançar na questão da proteção ao instrumento de mediação e arbitragem que nós possamos agir em conjunto com as entidades que já tem uma experiência exitosa em conjunto com quem estuda o assunto para que nós possamos realmente dar a mediação e arbitragem a importância que ela tem e fazer com que ela possa em determinados assuntos que possam ser passivos desse respectivo instrumento nós possamos dar ele a qualidade de desafogar os nossos tribunais e consequentemente dar mais celeridade a resolução de algumas leads que podem ser mediadas principalmente porque como o Zé Lisboa colocou por quem vivencia na comunidade por quem tem a respeitabilidade das partes e que certamente podem dar a celeridade necessária para a resolução de alguns processos compreendo que a parte que já estava colocada também no substitutivo do deputado Jovai Arantes no tocante a criação do conselho federal e conselhos regionais isso vai de encontro ou seja o governo federal ele não está mais criando conselhos federais o último conselho federal criado foi o conselho federal de educação física ainda no ano de 1997 existe um entendimento de não criar mais conselhos nesse tocante então isso já era um assunto que com certeza nós já tínhamos um parecer contrário e mais favorável ao parecer que não foi apreciado nessa comissão por parte do deputado Jovai Arantes mas quero aqui dizer presidente Roberto Santiago primeiro parabenizar a todos os que aqui estão mas queria parabenizar o deputado Roberto Santiago por conta de que não é muito comum um presidente de comissão aqui dessa casa participar tão ativamente de uma audiência pública uma demonstração clara que o tema interessa ao presidente e que eu tenho plena convicção de que na gestão dele durante esse ano de 2013 nós poderemos aprofundar bastante esse tema discutindo esse projeto avançando em outros que sejam similares para que nós possamos dar a mediação no nosso país a importância que ela merece ter em conjunto lógico com a magistratura em conjunto com o ministério público em conjunto com os núcleos de mediação comunitária que tanto bem fazem em vários locais do nosso país mas enfim saio dessa audiência pública bem mais convicto de alguns posicionamentos que nós emitiremos no nosso parecer e mais uma vez quero agradecer a todos que aqui se fizeram presentes com seus estudos já bastante avançados e que e alguns estudos inclusive comparativos como o doutor Guilherme Neto colocou relacionado a outros países nós queremos aqui evitar lógico e eu tenho certeza que era a intenção do deputado Nelson Marquezelli evitar digamos que determinados pseudo mediadores ou árbitros possam avocar dessa dessa condição e extorquir as pessoas de boa fé mas nós temos aqui evidentemente que preservar todo esse instrumento não necessariamente tirando a oportunidade de quem não tem um curso superior de ser um grande mediador porque nós sabemos que inúmeros são os casos que o nosso Brasil pode elencar e como tal precisam ser valorizados muito obrigado obrigado deputado André Figueiredo passa a palavra ao autor do projeto o deputado Nelson Marquezelli eu ouvindo hoje as palavras do André quase que não precisava falar mais nada porque ele foi preciso na colocação parabéns quero cumprimentar o presidente Roberto cumprimentar toda a mesa aqui colocada o projeto nasceu em 2005 nasceu por quê? nasceu por quê? um grupo muito grande no país já estava praticando isso certo? essas conciliações sem ter um projeto de lei quando nós fizemos esse projeto foi para provocar a própria justiça brasileira essa casa tudo e nós encontrarmos um caminho oficial da conciliação porque ela existe e ela é praticada na primeira instância no Brasil inteirinho o primeiro contato com as partes é há acordo essa primeira palavra que qualquer magistrado faz no primeiro contato para advogar de cada lado para poder iniciar a ação o objetivo nosso era fazer com que isso pudesse tornar uma realidade no Brasil eu sou acionista da Ambev sou do Conselho nós fazemos isso no mundo inteiro Ambev tem praticamente 100 mil ações e é comum no relacionamento só na minha área de revenda nós temos 8 mil clientes que é tudo resolvido com conciliação e nós usamos o Canadá o Brasil que é oficial nosso lá na Ambev e é usado isso no mundo todo o que que é importante é importante que pessoas do METE rapidamente em uma duas no máximo três sessões resolvem a pendência diferentemente de hoje do que está na justiça brasileira eu fui desapropriado numa fazenda que eu tinha em presente o Legale eu era deputado no primeiro mês que eu estava aqui eu estou no sexto mandato a ação está julgando ainda não terminou 23 anos ganhei ele a primeira instância ganhei ele a segunda veio para terceira foi para o Tribunal Supremo e o INCRE ainda está recorrendo todas as oportunidades que ele tem para recorrer ainda quando que numa conciliação lá na comarca do Presidente Olegário em Minas nós teríamos resolvido se tivesse um conciliador nós teríamos resolvido está aí uma pendência até esse final então eu acho que isso aqui é bom para o país nos Estados Unidos é impressionante a quantidade de conciliadores que tem na Europa também e você vê que o resultado é importante por melhor que seja o magistrado ele não conhece na sua integridade a ação que está na mesa dele se baseia muito e vocês vão me comprovar aqui baseia demais a justiça brasileira até coloca isso doutor não está nos altos ele até conhece mas não está nos altos as partes que você colocar nos altos para ele poder opinar julgar se não tiver nos altos ele não pode então a justiça brasileira se baseia muito na competência dos advogados das partes e na conciliação não é isso na conciliação é o contato das partes com o conciliador para poder chegar a um meio termo de uma ação que é 10 para baixo 10 para cima 20 para cá para lá para achar a justiça para procurar a justiça esse projeto não é um projeto acabado esse é um projeto para ser trabalhado a ideia é uma ideia do futuro que já está sendo praticado talvez até como sugestão não podia ser a primeira porta de entrada em toda a justiça brasileira o próprio conciliador ser o magistrado poderia ser poderia até ser certo mas nós não podemos mais eu acabei de falar de um caso próprio certo nós não podemos mais continuar abarrotando a justiça brasileira já tem 90 milhões de processos isso cada vez que abre mais mais uma uma justiça aqui uma lá agora tem 5 federais criadas e o estado não vai ter condições de arcar com a tamanha despesa que tem no país se nós não matarmos no início numa conciliação não vai ter vai ficar muito caro para a sociedade brasileira é lógico que os aproveitadores agiam antes então agindo agora domingo estava tarde em casa assistiu um filme que eu aconselho todos a assistirem prenda-me se puderes prenda-me se puderes excepcional um falsificador excepcional e é verídica a história o cara falsificou tanto nos Estados Unidos tanto que chegou no fim o governo o pegou para trabalhar na justiça dele para descobrir falsificadores você deve ter assistido isso aí um filme verídico a cidade ela é de Kansas Kids esse moço certo e tudo aquilo que aconteceu não foi do roteiro não é é a vida daquele garoto Leonardo DiCaprio que fez o filme certo que no fim termina conseguiu ser preso no final para não morrer não conta o final que você vai assistir né e o cara consegue ainda excelente não trabalhou conto a história então sou igual a sua mãe mas é excepcional certo nós precisamos achar uma forma dela está na sua mão agora modifica o projeto a ideia é essa a provisor coloca quem sabe colocar isso como o primeiro passo obrigatório na justiça brasileira quem sabe para poder resolver o problema na primeira instância eu tenho vários amigos que na minha essa é a vantagem de ter 71 anos vários amigos que eu entrei na política eles entraram na magistratura hoje está no STJ ou está na embragadora de São Paulo certo que a gente já senta lá em Pirassunga para a gente tomar uma cerveja bater um papo em determinado projeto a gente conversa certo eu falei olha eu decidi no escuro decidi pela pela melhor retórica escrita que eu decidi e é assim mesmo que vai e muitas vezes você está fazendo uma justiça está praticando uma justiça você não consegue por a verdadeira justiça conciliação arbitragem é o caminho em tudo em tudo numa família numa amizade num clube de futebol na vida nossa e nós precisamos trazer para a justiça brasileira André está na sua mão parabéns pela toda você pode colaborar na feitura desse projeto que é bom para o país e mais uma vez Roberto você gosta de pegar desafio aí um aqui para você vai em frente obrigado deputado Nelson Marquezelli com a sua fala sempre franca vai em frente Vossa Excelência é admirado por todos aqui pela sua franqueza pela sua simplicidade na fala ele conta as histórias são verdadeiras é um grande caipira como eu um maior caipira do que eu com certeza mas Vossa Excelência sempre traz ao debate exemplos da vida e trabalha nesse sentido portanto parabéns a Vossa Excelência agradecendo também as palavras do deputado André Figueiredo o tema ele é muito empolgante pena que esse plano esteja cheio das pessoas que tem interesse em buscar a solução para os grandes e graves problemas do país o que foi debatido aqui hoje é grande e grave problema quando se coloca 90 milhões de ações já empetradas na justiça e 25 milhões por ano isso é um absurdo eu acho que Vossa Excelência tem razão só há uma saída nós buscarmos definitivamente critérios para que se possam fazer e se ter as câmaras de conciliação a arbitragem realmente ela é muito perigosa o país culturalmente não está preparado para isso com certeza as pessoas vão abusar como está aqui o que está colocado aqui no Distrito Federal com certeza absoluta isso é colocado no país como um todo imagina São Paulo se eu fazer um pente fino que Vossa Excelência fez aqui o que acontece lá eu acho que culturalmente nós não estamos preparados para isso agora a conciliação está provada que culturalmente a sociedade tem interesse nisso no exemplo que dá o Zé Lisboa esse exemplo que ele colocou que também com a simplicidade dele é fantástico a comunidade foi buscar resolver os seus próprios problemas dentro da conciliação ainda diz assim nós não queremos arbitrar nada não nós queremos continuar conciliando inclusive questões pessoais o Zé com o depoimento foi maravilhoso isso aqui está gravado eu sugiro até quem tem interesse em buscar a solução para isso que isso aqui seja como uma apresentação o que esse cidadão brasileiro simples colocou com a preocupação de cuidar dos outros cidadãos brasileiros olha que coisa fantástica é essa cultura que nós temos que criar aqui para que no futuro possamos ter a arbitragem para ajudar todos esses que são operadores do direito eu tenho a impressão que não há uma profissão mais bonita do que operador de direito eu sou apaixonado por isso porque você está garantindo cidadania às pessoas você está garantindo dignidade e respeito às pessoas aos cidadãos então operador de direito é fabuloso é fantástico então por isso André que eu quero parabenizar você por ter insistido inclusive na realização dessa audiência pública para que a gente possa ter mais sensibilidade com o tema provocar de fato essa discussão vamos provocar agora o debate na comissão na sessão ordinária da comissão para poder aprovar fazer andar o projeto que é outra vergonha interna de 2005 Marquezelli não é isso? 2005 é o projeto isso é um tema de sandar não pode não pode ficar mal parado porque deixar mal parado é dar continuidade ao sofrimento do cidadão e do cidadão mais simples mais simples e você deu o exemplo de 23 anos de uma desapropriação sua nós temos exemplos de pessoas que você não tem condições Marquezelli você imagina um cidadão simples comum pobre que morre morre e não tem não tem reconhecido o seu direito então parabéns a todos desta mesa aqui inclusive ao meu amigo Calandra pela pela vontade de buscar de estar aqui presente olha a qualidade desta mesa aqui hoje é uma qualidade impressionante ímpar é verdade mesmo essas pessoas que gostam disso que estão aqui para cuidar dos brasileiros cuidar do nosso país então está aberta a palavra para quem quiser fazer uso para as considerações finais só complementar ao deputado meus cumprimentos eu sempre faço essa comparação o sistema de justiça no Brasil é uma porta grande e o cidadão só tem essa porta grande para poder resolver os seus conflitos e nós não abrimos nessa porta grande várias portas pequenas que seria uma porta da negociação uma porta da mediação outra porta da conciliação da composição civil de danos da transação que todos esses são métodos compositivos de solucionar isso nos Estados Unidos você só vai para essa porta grande se você primeiro esgotar aquelas portazinhas pequenas uma condição também na Argentina que nós adotamos muito modelo da Argentina é que é pré-condição para você ajuizar uma ação principalmente no cível e empresarial que isso primeiro passe pela uma sessão de mediação eu queria dar só um exemplo aqui de um casal que vivia muito bem tinha um bom relacionamento e ele se distanciou da mulher e continuou pagando a pensão de alimento para ela e ela resolveu dar entrada numa ação de alimentos olha foi o o estopim o fogo apareceu quando ela entrou com a ação de alimentos porque aí ele foi atrás mudança de guarda não agora a guarda não é mais sua vai ser minha também vamos discutir questão de guarda regulamentação de visita porque a visita não é mais do jeito que você quer agora do jeito que eu quero vamos fazer a partilha de bens porque ele tinha se divorciado não tinha feito a partilha de bens só com o ajuizamento dessa ação se tivesse isso passado pré-processualmente pelo uma sessão de conciliação mediação isso não teria dado esse trabalho para a justiça só porque isso não foi para uma mesa de conciliação e não só um trabalho para a justiça me permita o prejuízo que essa família teve em função disso em função do litígio claro o prejuízo da família das pessoas que estão envolvidas nesse processo todo que poderia ter sido muito mais simples com a conciliação claro continua aberta a palavra doutor Luiz Antônio para agradecer então o convite eu me esqueci deputado dizer que o Renato Henrique Santana o nosso presidente paulista também lamenta não estar aqui ele está terminando a gestão hoje nós estamos lá com a reunião do conselho de representantes que é o nosso parlamento onde se reúne todas as os presidentes das associações regionais tratando dos nossos assuntos dos nossos problemas e das nossas preocupações essas deliberações ou essa deliberação contrária da Anamata do juiz do trabalho da arbitragem propriamente dito isso é fruto de profunda reflexão dos nossos congressos principalmente do CONAMAT Congresso Nacional da Magistratura Trabalhista então a gente de novo reforça esse pedido ao relator que na medida do seu convencimento que pelo menos as questões trabalhistas pela condição da indisponibilidade dos direitos sociais dos direitos dos trabalhadores seja excluído do projeto do projeto é interessante a gente sempre aprende com o deputado Marquezelli seguidamente a gente está tratando até de questões corporativas da magistratura o deputado Marquezelli é um defensor do judiciário e a gente pode ver aqui da sua fala a justiça do trabalho Lisboa ela é essencialmente conciliatória é princípio o princípio do processo do trabalho é a sua natureza conciliatória e eu gosto muito de na conciliação trabalhar na mediação e muitas vezes o advogado ou advogada diz assim doutor qual é a sua proposta mas eu nem ouvi a proposta de vocês ainda eu gostaria que nesse momento nessa primeira audiência vocês conversassem que pra mim é muito mais importante que vocês saiam resolvido se eu tiver que depois decidir eu vou decidir é a minha convicção é depois ser o tribunal o tribunal não me interessa eu preciso julgar bem e convencê-los que eu julguei certo mas eu e há uma Luiz Antônio há uma uma fala de parte das pessoas que estão envolvidas na justiça do trabalho que diz que a busca da conciliação dos juízes é por conta de eliminar serviço de tirar o processo da frente e isso não é verdade a busca da conciliação eu fiz parte da justiça do trabalho a busca da conciliação na justiça do trabalho é uma busca de aproximar as pessoas a relação capital-trabalho que é onde bate sempre lá não pode ser uma relação conflituosa apesar de termos uma legislação que em certa medida provoca esse conflito agora quando o magistrado deixa o trabalho pergunta e de certa medida não força mas insiste numa conciliação isso é altamente positivo as pessoas enxergam pelo lado contrário daquilo que efetivamente a justiça do trabalho pretende e deve continuar fazendo e nas questões pequenas isso nas questões grandes a gente está aí para isso encerrando essa ideia do juízo conciliatório realmente é espetacular a mudança do processo hoje tem ou as mudanças pontuais no código já de 73 se baseiam na própria CLT vamos buscar lá essa audiência de conciliação essa audiência prévia de vez em quando a gente discute na justiça do trabalho alguma vamos suprimir a primeira audiência aquela audiência de conciliação e nós uma parte uma boa parte de nós prevalece ainda sustentamos mas o princípio da justiça do trabalho é a oralidade é onde nós podemos receber as pessoas o trabalhador simples o grande empresário nós estamos recebendo ali para conversar para tentar resolver um problema um conflito que surge por N razões às vezes o trabalhador entra na justiça porque o patrão diz assim não vou te pagar mais nada se quiser vai lá no justiça do trabalho ele diz eu vou quer dizer não precisaria nem ter isso e acontece então acho que a ideia realmente é grande para todo judiciário na semana nacional de conciliação que é uma iniciativa louvável do CNJ para nós às vezes o justiça do trabalho não tem muito sentido mas nós fazemos a conciliação todo dia em todo processo a gente não desiste nunca claro porque o outro não gosta de conciliar mas é a exceção a maioria gosta de trabalhar no acordo e é assim que funciona então eu agradeço em nome da Ana Matra em nome dos juízes do trabalho do Brasil essa oportunidade de estarmos aqui e desejando assim muito sucesso ao deputado André Figueiredo relator dessa importante matéria obrigado presidente obrigado doutor Luiz Antônio passa a palavra ao nosso conciliador está aqui ao nosso conciliador José Lisboa da Silva bom é o mediador e o árbitro que trabalha conflitos e eu não posso sair daqui com conflito isso eu não posso e eu vou é porque eu vejo muito falar em conciliação conciliar é uma coisa mediar é outra nós estamos aqui debatendo o mediador e o árbitro conciliador não qual a diferença que vocês me perguntariam do conciliador para o mediador o conciliador é isso que está na justiça tem acordo tem não vou embora o mediador não vou dar um exemplo aqui de uma mediação que nem minha não era que eu estava lá no Bom Jardim de um casal onde na mediação o requerente que nos procura a gente escuta faz um relatório né tipo um BO na delegacia e a gente manda uma carta convite não é a intimação que nós não temos poder de intimar ninguém a gente manda a carta convite para o requerido e não falamos o que é né o assunto dizendo que ele tem que comparecer que tem alguém com conflito com ele e quer resolver esse problema na melhor forma possível através do diálogo através da conversa e pedimos para a tarde que vem para não falar que foi lá no núcleo de mediação porque as pessoas pensam que é justiça eu fui na justiça coloquei na justiça aí dá a mesma coisa que acontece na justiça o cara procura um advogado o advogado aqui não vale nada não vai se quiser então a gente procura evitar que o requerido tome conhecimento porque nós não vamos mandar prender nós não vamos julgar nós vamos aproximar ambos para uma conversa e isso é a mediação então infelizmente nesse dia o mediador faltou e se encontrou casal o caso junto com o filho chegar lá junto e o marido dizia eu quero levar para a justiça aqui eu não tenho acordo eu não faço acordo do jeito que maneira e eu vendo a aflição do rapaz eu pedi para conversar com ele uma sessão assim privada convidei ele aceitou e eu ofereci uma água ofereci um café ofereci um jornal sou assinante do jornal Pouco de Fortaleza e levo o jornal para o núcleo e deixo a parte à vontade e ele diz a parte que está melhor que lá em casa eu digo vai ficar melhor ainda então eu comecei a conversar com ele e disse não que essa mulher está querendo a casa eu não dou a casa para ela porque ela vai com licença na expressão se for vai me mandar prender mas vou dizer eu não sustento a palavra eu não vou dar para o macho dela que ela venha arrumar eu digo e o senhor já falou isso para ela não porque a casa é do meu filho sim o senhor já falou isso para ela não porque ela quer o senhor ouviu isso dela não a oportunidade o senhor está a pena de o senhor ouvir isso dela quais as condições que o senhor tem para separar não porque eu quero me separar mesmo quais as condições não a casa do menino que ela fica com a casa mas ela não pode alugar ela não pode vender ela tem que morar na casa e outra final de semana festinha principalmente envolvendo álcool do jeito maneiro o senhor já falou isso para ela não por que o senhor não fala não sei o senhor eu posso falar o senhor pode o senhor deve falar quem deve dizer se aceita ou não é ela não sou eu não o senhor pode falar e se ela se ela não aceitar aí é um direito do senhor não passar a casa para ela mas vamos vamos conversar os dois os dois juntos eu e eu aqui fazendo aqui a ajuda aqui vocês ou aqui não é justiça não aqui é um trabalho comunitário onde vocês vão conversar e o que vocês conversarem eu faço uma atazinha no final se vocês quiserem assinar o acordo que vocês produziram já será assim se não já será assim se não quiser assinar também eu vou embora não tem importância não o importante é que vocês conversarem rapaz manda a chamar a chamada pra dentro fizemos a mediação a esposa colocou a condição ele disse que aceitava veio e ela assentou não eu vou vender a casa eu vou morar onde? onde é que eu vou morar? eu vou vender a casa e levar o pessoal quem levava a bebida lá pra dentro de casa era você quem levava a bebida lá pra dentro de casa era você não era eu não e por que que eu vou levar? então o maior problema que eu tive nessa mediação foi a questão do filho porque a moça muito nova o rapaz muito novo e ela queria de 15 em 15 dias que o filho ficasse com o pai nada mais que era justo e o pai queria curtir a vida farrear e tudo eu sei que com muita dificuldade eles costuraram um acordo que depois de 90 dias que ele já tinha uma nova casa que ele já saia da casa tinha que arrumar outra casa até parar a vida dele ele ia voltar a receber o filho dele de 15 em 15 dias e foi produzido um acordo e isso é mediação a conciliação? não o conciliador ele interfere ele opina ele até diz como é que deve ser mediador não tem esse poder não o mediador ele apenas facilita com perguntas abertas mostra pras partes com perguntas abertas o que eles poderão definir então a gente tem que definir viu seu presidente conciliador é uma função mediador é outra as duas elas até próximas mas são diferentes é isso que eu queria colocar aqui porque eu estava em conflito comigo mesmo porque muitos falam conciliação como tinha falado mediação e são ramos diferentes mediação é uma coisa conciliação é outra coisa totalmente diferente como também temos a negociação e a arbitragem são quatro itens que fazem a parte dos métodos concessuais de conflito então nós temos que trabalhar é nos tribunais em casa na comunidade é a mediação conciliação está provado aí que não dá certo muito obrigado o senhor José Lisboa o senhor doutor Roberto Portugal tem a palavra a minha fala só para ilustrar bem isso que o Lisboa está falando porque o Brasil todo trabalha muito com conciliação e a mediação no Brasil ela é pouco utilizada e trabalha-se com aquela ideia que o deputado disse do tem acordo não tem acordo ou então é muito rápida a conciliação é uma tentativa rápida e ela está inserida assim dentro de um processo judicial que é uma solução adversarial da disputa como são formados os bachareis em direito para briga para guerra daí nós vamos lá e colocamos dentro de uma composição ferroviária vamos imaginar um trem completo a gente pega um vagão e põe o vagão da conciliação daí no meio de um processo litigioso daí o juiz está com pressa tem acordo ou não tem acordo então segue o processo daí quando se percebe a mediação é uma coisa muito mais profunda realmente é uma coisa melhor mais bem pensada precisa até de mais tempo e mais sensibilidade é aquilo que eu vejo hoje que o Lisboa faz eu lembro assim de um episódio interessante que eu terminando uma audiência aí quando terminou o conciliador eu estava olhando a conciliação aí o conciliador terminou e aí a parte falou assim deixa eu falar não fala mais já fez acordo agora não abre mais a boca não fala mais daí esse é o tipo de conciliação daí eu volto para o meu gabinete começo a fazer minhas conciliações daí numa conciliação eu termino sempre a conciliação e pergunto assim era isso que o senhor queria tem que dizer para mim aí a senhora estava do meu lado era isso que a senhora queria daí ela olha para mim e diz assim acordo é isso mesmo um perde um pouco outro perde outro pouco mas vale um mau acordo que é uma boa demanda aí eu falei então não tem acordo então vou julgar o processo daí o advogado doutor por uma questão de ordem o senhor está impedindo a minha cliente de fazer acordo eu vou representar contra o senhor eu falei espera um pouquinho deixa eu perguntar de novo era isso que a senhora queria é né a gente tem que perder não tem que perder então vamos fazer o seguinte o que está acontecendo daí ela é eu não falei com o meu marido falei mas por que a senhora não falou com o seu marido fala com o seu marido daí pega ela o telefone oi bem estou fazendo acordo com o homem aqui ele vai pagar em quatro vezes aquele jeito simples de falar é mesmo você acha é então daí você ligou o telefone falei e aí senhora era isso que a senhora queria era bom então tá bom eu homologo o acordo daí eu falei doutor o advogado daí eu falei doutor seguinte tem uma regra aqui no meu fórum que é assim quando as pessoas saem daqui insatisfeitas elas tem que sair com a minha decisão se for para elas saírem insatisfeitas tem que ser com a minha minha sentença com o meu julgamento agora quando eu estou homologando a vontade das pessoas se eu só homologo eu só assino se for a vontade das pessoas por isso que eu perguntei é isso que a senhora queria se não for eu não homologo daí o advogado ó doutor eu queria me desculpar eu entendi então na verdade é isso mesmo a conciliação é uma coisa mais superficial fica ligado só o que está nos altos do processo o que não está nos altos não está no mundo aquela coisa toda já a mediação é mais flexível mais aberta emocional pode se emocionar tem a confidencialidade pode falar tudo que quiser lá dentro que não vai ser falado para ninguém e aí as pessoas se soltam e acabam efetivamente resolvendo o conflito então a diferença que eu tenho dito é assim a conciliação pode matar processo mas ela não resolve o conflito a mediação além de matar um processo muitas vezes ela soluciona ela pacifica a sociedade então essa parabéns pela sua pela sua distinção que eu gostei muito viu Lisboa e dessa sua distinção eu só me dirigir aqui ao meu conterrâneo mais uma vez agradecendo o convite essa frase queria que você registrasse aí mediar é preciso eu sou da escola em que o advogado aprendia a judicialização bom advogado era aquele que pegava e dava entrada na ação hoje nós temos que mudar esse paradigma acabou-se essa história o bom advogado é aquele que o juiz e o promotor a conciliar esse é o paradigma do novo advogado não dar a entrada nas petições como o doutor falou acesso à justiça hoje é fácil mas não termina 10 anos o doutor falou da ação dele há mais de 20 anos muito obrigado desculpa eu ter imagina que isso estamos aqui democraticamente deputado Marquezelli então mais uma vez agradecer a presença de todos encerro a presente reunião antes convocando os senhores deputados membros dessa comissão para audiência pública sobre a reestruturação do departamento nacional de obras contra as secas denox a realizar-se no dia 8 de maio às 14h30 horas no plenário 12 está encerrada a reunião a reunião a reunião a reunião Obrigado.